No versículo que a Juliana falou, eu vou fazer você vencer, nem que seja com um homem. Foi isso, você leu? Leu lá. Eu deixarei com você e com o meu Senhor. Você levantará todos os indianistas como se fossem com o seu homem. Como se fossem com o seu homem. Ele dizia o seguinte, a questão não é número. A questão é que eu estou com você. E aí ele tinha, tinha ali 32 mil reunidos. Mas essa questão de um homem só é o adequado de comparação com os indianistas. Como se o exército deles fosse uma pessoa só. Não, o que eu estou falando é o seguinte. Que Deus ia vencer eles, ele não ia ter dificuldade de vencer. Não ia ter dificuldade. É isso que eu estou falando. Quantidade não faz diferença para mim. Essa é a que a gente chama de... Essa é a dívida que Deus estava dando para ele. Quantidade, não olha a quantidade. Não fica levando em consideração, você está vendo. E aqui você tem, enfrentar os inimigos com um exército de apenas 10 mil homens. Era como assinar um atestado de óbvio. Mas o Senhor ordenou outro teste que reduziu ainda mais o contingente Israel. Questão de quantidade. Deus, nesse caso, ele não queria trabalhar com quantidade. O número de pessoas. Às vezes, aquela frase funciona muito bem. Antes só do que mal acompanhar. É claro que isso aqui não se trata totalmente dessa frase. Mas, às vezes, você acha que ter muita coisa é que vai resolver. Ter muito recurso é que vai resolver. E não é isso, gente. É Deus. Ah, vou fazer evangelismo na praça. Tem que ter bateria, guitarra, teclado. Tem que ter tudo. Tem que ter palco. Não, se não tiver, eu não faço. Às vezes, Deus quer te usar um violãozinho. Às vezes, só no gogó. E as vidas vão se converter. Não é o contingente que você tem. Não é a quantidade que você tem. Não é a capacidade que você tem. Capacidade vocal. Mas você sempre conta aquela história do coral. Que tinha uma irmã que era desafinada no coral. E ela era desafinada no coral. Aí, irmão, tem que tirar essa irmã. Tem que tirar essa irmã. Tá atrapalhando o coral. Musicalmente, falando que é difícil dirigir o coral. Porque uma mulher desafinada. Da melhor pra quem? Aí, fizeram. Tiraram a mulher. A mulher que orava no coral. A mulher que trazia um santo pro coral. Era a que orava de madrugada pra mim o coral. O coral não foi mais usado como aí. Porque você era mulher de volta. Às vezes, a gente acha que a questão é a capacidade numérica. É equipamento. É teologia. É conhecimento bíblico. E não é, gente. Porque senão, aquela pessoa que aceitou Jesus ontem. E tá tendo uma vida com Jesus. E ela não conhece píblia. Não conhece teologia. Mas ela vai lá contra a história dela. E a pessoa vai e ouve aquela palavra. E tem encontro com Deus. Então, é disso que tu tá falando toda essa história aqui de Gideão. Não é quantidade. É qualidade. Não é? Não é o que você quer. É o que Deus quer. Olha aqui. O teste das águas. E os que foram vigilantes em número 300. Formaram um grupo de guerra. Podia parecer loucura para muitos. Mas Gideão e os 300 valentes representavam o quê? Uma fé milagrosa. Então, não era uma questão de exército. Não era uma questão de força. Não era uma questão de contingente militar. Não era uma questão de fé milagrosa. Não era uma questão de números. Aí, ó. Era uma questão de poder. Poder espiritual. Eles tinham certeza que a inferioridade numérica era só uma aparência. Sabiam o quê? Maior era aquele que estava com eles do que os exércitos dos inimigos. E agora nós temos Jefté e Sansão. Quer dizer, mas gente, eu passo aqui como se vocês já conhecessem a história, tá? De Gideão, tá? As histórias, tá? Porque a apostila que vocês querem fazer uma pesquisa em casa, né? Eu sigo aqui para não me perder. Mas é mais ou menos por aqui. Vamos lá? A chamada de um exilado. E aí nós temos Jefté, que é um camarada, como eu falei. É um anti-herói, é um camarada que ninguém espera nada dele. Era um camarada que ele não tinha nenhum tipo de... Vamos dizer assim. Ele era um cara que você nunca ia imaginar que ele ia ser um juiz de Israel. Olha só a situação dele. O povo oprimido clama ao Senhor mais uma vez. Fez besteira de novo. E aí olha só o que acontece. Israel mais uma vez enredado em sua própria desobediência. Página 53 lá embaixo. E a apostasia, prisioneiro da sua própria escolha. Agora está à frente, frente a frente com uma nova decisão. Muito significativo no final do versículo 16. Na versão da Bíblia do Estudo Pentecostal diz. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Os versículos falam da reunião de homens de Israel em Míspa. Isto é, não tinha líder. Eles até conseguiram reunir as pessoas, mas não havia liderança. Aí olha o que aconteceu. Lembrou-se então de Jefté. Este se tornara líder dos bandoleiros. Depois de expulso de casa pelo preconceito de seus irmãos. Ele era um bastardo. Indônio? Mas era. Olha só. Era filho de seu pai com uma prostituta. Olha o perfil do camarada que poderia ajudar o povo. Era um camarada que ele tinha o que? Mais disposição do que uma árvore genealógica boa. E aí me faz lembrar que Davi e os seus valentes, né? Davi tinha os seus valentes. Então onde ele foi buscar os valentes? Né? Era tudo galera do mal. E galera, se você for ver o escudo desse caso aí, ele foi buscar onde? Lá naquela caverna de Abulão, né? Só os caras que eram os caras da pesada. Oi? Só exilado. E Jefté, ele é conhecido também como o exilado. Né? Só que a Bíblia... Olha só como a Bíblia chama Jefté. Priscila, por gentileza. Juízos 11, versículo 1. Olha como a Bíblia se refere a Jefté. Jefté na região de Leal, era um soldado valente. Seu pai se chamava de Leal e sua mãe era uma prostituta. Mas olha, o que que no início ele fala? Varão? Soldado valente. Soldado valente. Alguém tem outra versão na sua vida? Guenê é valente. Valente valoroso. Varão valoroso. Valente valoroso. Valente valoroso, né? Quer dizer, enquanto a gente pode chamá-lo, esse é um bastardo, esse é um filho de uma prostituta, Deus chama ele de um homem valente e valoroso. Deus busca valentes e valorosos, não importa o seu passado. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Após fechar o acordo com os quintos, volta à terra como herói. Então ele deu vitória ao povo. Agora só que aí tem um detalhe também. Não basta só você ser usado por Deus, pode até ter um passado ruim, mas você não pode usar os seus valores passados quando você está com uma nova vida. E isso eu aprendo com o Jefé. Ele fez um voto de amestade. Por quê? Ele não tinha aquela cultura mosaica. Ele não conhecia a lei de Moisés. Ele tinha o quê? Ele era um cara próprio a toda obra. Chamaram ele para ele fazer, ele fez. Só que as pessoas, por falta de liderança, não orientam o camarada. Não porque a história do camarada que o pastor não se encontra. Camarada que bebia muito, bebia muito, bebia muito. E aí ele aceitou Jesus, foi para a igreja, aceitou Jesus, levantou a mão. E no dia seguinte ele estava no bar de novo. O pastor, meu filho, o que você está fazendo aqui no bar? Você não bebia? Não bebia? Você se embriagava? Ele falou, não, mas eu estou aqui, eu vim comemorar. Estou feliz que eu estou de Jesus, estou vim comemorando. Falta de orientação, falta de liderança, faz o que a pessoa faça isso. Foi o que aconteceu com o Jefé. Olha o que aconteceu. Olha só a história desse camarada. Olha só. Antes da guerra, Jefé fez o voto ao Senhor. Então, eu pedi por favor, para a Silvia, você pode fazer gentileza, Silvia? Juízes 11, versículo 30, 31. Olha só, a gente estava acostumado. Ele não vivia no ambiente, ele vivia no outro ambiente. Ele era um, o que o Daniel falou, ele era um exilado. Olha o que aconteceu. Vem, Silvia, por gentileza. Pode ser que ele fale, né? 30, é, Juízes 11, 30, 31. 30, 31. E Jefé fez o voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon, a minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha carga, e sair ao encontro, votando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor que o oferecerei em voluntário. O que saiu a filha? E olha só, tinha a questão dali, lembra que o povo estava num local que tinha, que é, sacrifício de criança. Então, para eles, eles já estavam anormalizados nisso. Então, não basta só ser uma pessoa que tem o passado ruim, ser usado por Deus, mas tem que ter, ser liderado, tem que ser orientado. Esse é um problema hoje em dia, por exemplo, dos artistas que se convertem, dos atores, né? Dos jogadores de futebol, vira pastor rapidinho, né? É aquilo que eu falei, vira pastor rapidinho, vira pregador, dá que ser ruim, escreve, e isso daqui a pouco está de novo. Daqui a pouco está de novo fazendo compagem, né? Então, não basta ser só usado por Deus, tem que ter uma mudança de vida, tem que ter uma transformação, ser orientado, ser modificado. Aí vai fazer o quê? Tem um voto de tomo, já que é, página 54, já que é, quando era chefe de bandoleiro, presenciara há muitos sacrifícios humanos entre os povos ao redor. Ele não era nenhum estudioso na lei de Moisés, aliás, ele estava, aliás, estava há muita, esquecida por aquela época e proibia esse tipo de oferta. Quer dizer, quem soubesse da lei, sabia que isso não ia ser possível. Quer dizer, havia em sua mente o oferecimento em um sacrifício humano, pois a expressão hebraica para aquilo que saía da porta da minha casa só poderia ser aplicada à pessoa e não um animal. Porque existem pessoas que creem, que pensou que ia sair um animal de dentro da casa, né? E saiu a filha dele. Nós temos aí quem? Sansão. Nascimento, deslizes e vitórias. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vê aqui, sobre o perfil de Sansão, ele era Nazireu, Nazireu era um voto muito sério, né? Se vocês quiserem, depois, dar uma olhada no que seria o voto de Nazirea, tudo que ele teria pedido a porta, não podia mexer nos seus cabelos, ou que existia o voto de você ficar todo careca, ou o voto de você ficar com cabelo grande, você tinha que cumprir o voto, de alguma forma. E aí, havia no Sansão uma expectativa de libertação, muita expectativa em Sansão. Isso é um problema muito sério, você colocar muita expectativa numa situação, numa pessoa, colocar esperança numa só pessoa. A gente vê isso na política, a gente vê isso na igreja, a gente vê isso em tudo, em qualquer lugar, na família. Tem crianças que sofrem, porque o pai coloca uma expectativa no filho, e, às vezes, o filho não rende tanto quanto deveria render, por causa da expectativa, da espera dele. O cara quer ser, o meu filho vai ser astronauta, vai ser físico nuclear, e, às vezes, ele não é para ser isso. Então, essa expectativa é um problema sério. Mas, ele era um homem cheio de deslize moral, que, ao contrário, a partir para a luta contra os filisteus, relaciona-se com eles e, até mesmo, toma para si mulheres filisteias. Ele tinha um problema, ele gostava muito de mulher, ele gostava muito de mulheres, e ele gostava de todo tipo de mulher. E ele era supervalorizado, intervalorizado. Então, também tem um pouco aí de vaidade. Por ser forte demais, né? Depois de uma série de oscilações, Sansão se afeiçoa a outra mulher, Filisteia, cujo nome era Galila, o que exerce sobre ele um grande poder de persuasão. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê que o homem não é tão forte assim, ele vai ter uma fraqueza. O ser humano não tem uma fraqueza. Mas, ele matou mil homens com o quê? Uma queixada de jumento. Como diz a música do meu amigo, lá de Duque de Caxias, ele fala que Sansão era mais forte que qualquer saiadinho. Eu não sei o que é isso, mas eu sei que é nosso, que eles aí já podem. É, eu vou dizer. É, eu sei que é isso, porque ele fala, na música, ele fala que ele é mais forte que você possa imaginar. Mas ele caiu... Oi? Porque, assim, a gente fala de força, eu vi uma pregação na hora de ver que Sansão era forte e se for que ele tinha força. Porque ele tinha força, que era da taxa de ninguém. Onde ele vem, ele coloca... Ele vem, eu sempre perguntei. É, é, é. Musculoso. Daqui, quando a gente fala que ele tem a pregação, a gente tem uma pregação. Coloca esse pensamento que ele era forte, porque ele tinha músculo, a gente tinha um pouco da glória, porque ele era normal, mas a força que ele tinha. Era a data da população. Eu posso dizer, unindo ao que você está falando, é que não necessariamente Sansão deveria ser musculoso, mas que o visual faria uma diferença, propaganda é tudo. Se ele fosse magrinho, talvez ele ia levar a sério, mas não sei. Depois que ele mata a mim... Não, pois é, é. Mas o que eu estou falando? Não necessariamente. Poderia, a gente não sabe. Eu não estava lá na época, a gente sabe que eu tinha viajado. Mas a verdade é que, a verdade é que a questão, eu creio que a Juliana fez uma observação, uma pregação, né? Realmente, não necessariamente. A gente fica preso demais ao cinema, né? A Hollywood, né? A, aos desenhos, né? A gente cresce, né? Com os desenhos da Escola Iberical, aquela revestida ali forte. Então, é verdade, é uma observação perfeita que a Juliana fez aqui. Não necessariamente ele seria musculoso, mas existia uma força descomunal. Ok? Poderia ser até magrinho. Chegou a outra, mas conta a Grêmio. Cadê Sansão? Cadê Sansão? Cadê Sansão? Cadê Sansão? Passou por trás de você? Ô, baixinho, tá lá, baixinho. Dá licença, dá para a Sansão. Cadê Sansão? Tô aqui. Puxando sua perna aqui, olha. Pode ser baimino ou não? Não sei do que ele está falando. Não quer dizer eu não. Graças a Deus. Vamos lá. O Senhor abandonou a sua própria sorte. Sansão foi preso pelos filisteus, tornando-se escravo, reduzindo a um trabalho vil. Os filisteus vazaram-me os nós. Interessante que, quando você tem uma tática, tem uma frase que diz que a pena é mais forte que a espada. Às vezes, você usar a inteligência, a perspicácia, é muito mais eficiente que usar força. E Sansão, ele estava muito baseado na sua força. E aí, uma mulher mais inteligente que ele. A verdade, uma mulher mais inteligente que o homem. Mais sagaz. Já fez? Planejou tudo bonitinho, ganhou o bobão. Sansão, quando via a mulher, ele era um bobão. Ele vencia mil homens. Mas, quando ele viu uma mulher bonita, ele virava um bobão. Essa é verdade. Olha só. Na sua aceitória física, ele contempla Deus como nunca antes de acontecer. E aí, similariza ao que aconteceu com Paulo. Quando Paulo ficou cego, ele recebeu as revelações e ele recebeu a capacidade para pregar. Aqui, Sansão, ele, o cego, e ele recebeu a capacidade para vencer os seus inimigos. Olha que interessante. Muito lindo. Ele contempla vitórias anteriores contra os vinteiros, numa perspectiva de fé e não da confiança nas suas próprias forças. Quer dizer, ele estava muito na vaidade, achando que era o cara. Quando levado ao templo de Dagon, a divindade dos vinteiros, definitivamente, toma as dores de Deus e que ele se blasfema. E que agora, eu estou lendo mal. Que agora era alvo de escarmo dos filhos teus. Então, agora, aquele cara que matou mil pessoas, não adiantou a propaganda feita por ele, feita sobre ele, não adiantou a repitação que ele tinha. Ele agora era um cara que estava sendo humilhado pelos seus inimigos. E era um alvo de escarmo. Um ato de fé. Roda a Deus que lhe conceda a força como antes. Antes, num momento de fé, onde ele é atestado pelo autor de juízes, na morte, tem mais vitória sobre todos os seus feitos em vida. Isso porque a sua última vitória foi a vitória da fé. Será que... Eu sempre pensei nisso. O que aconteceria se Sansão não morresse? Vocês acham que ia acontecer? Quem quer dar uma tese aí? Eu sei que é uma tese louca aqui. Quem vai ter na prova isso, mas... Pelo que ele fazia, né? Ele ia resolver? Não. Pelo histórico dele, ele não ia fazer muita coisa. Ele ia ficar nessa de pegar a mulher e derrotar a casa. Exatamente. E não ia ter vivido uma vitória. Exatamente. Por isso que às vezes a gente não entende, porque às vezes um filho de uma crente morre. Porque às vezes alguém... Você nunca imaginar. A gente não sabe o que ia ser o futuro dele. É meio quase que um paradoxo do tempo. Aquela pessoa tinha que morrer mesmo. Sabe o efeito borboleta? Eu falei nessa ideia? Efeito borboleta? É um filme. É um filme, mas tem uma teoria da física. E se você... Uma batida de borboleta em outro lugar vai causar uma explosão nuclear. Se você impedir aquela coisa acontecer, aquela coisa vai acontecer. Esse é um paradoxo do tempo, isso é uma teoria da física. Mas a verdade é que a gente não sabe o que ia acontecer com... Com Sansão, se ele continuasse vivo. Talvez ele não ia, vou dizer assim, morrer. E aí existe um grande debate, eu já fiz um debate, que foi forte sobre isso. Foi Sansão foi São? Porque suicídio... E é só suicídio. Não, eu não quero levantar isso aqui. Eu só estou gostando de dizer que a gente quer... Não, ele é diferente de Saúl. Saúl se suicidou. E? Suicidou, se suicidou. Ele fez uma oração definitiva. A menina quer orar que a Saúl, desculpe. Ele não sabia se ia morrer. Mas ele podia continuar vivo. Mas ele diz assim pra Deus, pela última vez. Pra ele saber que ia morrer. Não, ele pediu isso. Pediu? Ih, olha, tem paz aí. Pela última vez. Ele pediu isso, pela última, e fala assim, ó. Como é que ele sabia que ia morrer? É assim. Ele sabia que ele estava escurrando? Como é que ele sabia? Ah, ele só sabia que ele estava escurrando. Ele só sabia que as pessoas... Porque a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer. Mas não diz que ele voltou a ver. Exatamente. Ainda que a força voltou. O Espírito Santo tornou a habita dele. E ainda é interessante isso que você está falando, porque a gente estava em Adrianópolis, com o retiro, lá com o pessoal da minha tia. E foi todo mundo... E o jovem voltou pra Jesus. Quando esse jovem voltou pra Jesus, a mãe dele, antes dele ir pro retiro, fez uma oração. Se o meu filho fosse se desviar, trepar e leva. Ninguém sabia disso. Aí todo mundo atravessou, né? Lá o rio, a caixa. O rapaz fica preso. Quando todo mundo volta, porque sentiu a falta dele, estava o relógio com a mão dele pra cima, assim, ó. Aí o corpo de bombeiro falou, ah, repete, fez que eu estou aí. O resgate da época. Não, é sério, é sério. É sério. Aí ela explicou. Aí a mãe falou no relógio, irmãos, eu fiz essa semana uma oração a Deus. E o filho passou muitos anos desviado de evangelho de cada filho. Se ele não fosse ficado evangélico, Deus foi empagar a sua idade. Foi mentira. Assim, foi. Então, o marco que a gente não espera. O pessoal dessa época, todo mundo que passou por isso, deve contar isso. Porque assim, assim como o meu marco, uma coisa que ficou. Nossa, pode sair. Ué, a oração de Sansão, a última vez. O detalhe dele é esse. Viu como é que isso é profundo? Isso é muito mais que apenas uma história que a gente vê no filme, não. Isso é algo... Tem um detalhe, né? Ele foi considerado um juiz, já. Isso é conhecido esquisito. Então, na minha concepção, ele foi salvo. Tá? Com certeza. Eu acho. Vamos lá. Até porque, família. Ele era da vida. Ele era escolhido. Ele era um portão e um inferno. Oi? É melhor um século ir pro céu do que um cabelo do portão e do inferno. É verdade. Pô, mas tem. Tem um portão, é super bom. Vamos lá, gente. Quer alguém mais que me faça? Verdade. Jesus falava isso. Melhor ir pro céu sem um olho do que ir pro inferno com os dois olhos, não é isso? Como você falou isso? Isso, ele dá as sequências. Oi? Isso. É, acerta a mão. Acho que é clássico. Vamos lá. Página 55. Lá embaixo. Otniel e Eud. O relato sobre Otniel é curto. E, isto é, não tem muito recheio, como os demais. Notemos. Este é o relato introdutório às aventuras dos juízes que termina com a saga de sanção. O que se destaca nele é a soberania do Senhor. Ele entrega os israelitas nas mãos dos medos do portão. Atua como o libertador juiz de Israel, ao qual tem um período de 40 anos de paz. Então, aqui, você vê ele preparando, não é, para um período de 40 anos de paz. Não tem muita informação. Só que ele diz o seguinte, após a sua morte, que o povo volta a fazer o que era mal os olhos do Senhor e entrega a opressão de Eglon, rei dos moabitas. Aí, olha só, esse camarada aqui com o nome de Eglon era um rei, desculpa aí, com todo respeito, não é preconceito, é o que a Bíblia diz, o Eglon, o obeso. Para conhecer, aqui, ele arquitetou um plano bem pensado em todas as suas minúcias. fez para si uma pequena espada de 30 centímetros, colocando ao lado, seu lado direito. E aí, ele leva tributos a Eglon e, como um bom vassalo, consegue uma entrevista secreta com o rei. Para conseguir a entrevista com o obeso, Eglon disse que era uma palavra da parte de Deus, o rei, mas não queria receber algum oráculo ou uma mensagem especial, visto que Eud usou o título genérico de Deus. conhecido pelos povos e não pelo nome pessoal da divindade única de Israel, como Yavé, traduzido em nossas Bíblias como Senhor. Provavelmente, ele usou Belorim, que, se não me engano, é o nome de divindade plural. Com a morte do rei, quer dizer, aqui não diz como ele morreu, mas parece que o plano deu certo. Aqui ele não diz. Não, na Bíblia fala, eu acho que a gente passou ele fez o penhol. Então, já sabe que foi trabalho. Então, nós do rei, os moabitas ficaram desmoralizados, foram perseguidos, muitos foram mortos e houve paz na terra por 80 anos. Então, mais uma vez, o relógio está rodando, mais uma vez, aí teve um período de paz. Aí nós temos a história de Abimeleque, filho de quem? Abimeleque era filho de Gideão. Ele tinha, Gideão tinha tido 70 filhos. Não, certamente, naquela época não tinha televisão. Gideão tinha 70 filhos legítimos que poderiam ser líderes em Israel após a morte do seu pai. Entretanto, Abimeleque, o que ele fez? Convença aos moradores de Siquem que ele mesmo é que deveria governar. Tinha boa lábia. sabia convencer. Olha o detalhe. O detalhe que é o seguinte, matou os 70 irmãos sob uma pedra. Não sabemos como ele fez isso, na vida não diz isso, deixa que a reforma vai bolada, daqui a um tempo você vai ver na novela. Mas o que a gente sabe é que ele matou os 70. Sim, o que ele matou? O que ele matou? Não, quem já não, desculpa. Quem? Quem já não? Quem? Quem já não matou todo mundo para governar? Ah, sim, é. Matou os 9 generais e todas as irmãs. isso já se espirou nesse homem, Só que tem um detalhe. Olha o detalhe ali, que talvez vocês não tenham visto ainda. Matamos os 70 irmãos sob uma pedra, construindo-se a seguir o rei numa pequena região com apoio popular. quer dizer, quer dizer, a galera acaba com ele. Ele conseguiu convencer o pessoal. O que começa a mal arrebôr, caminha para a treino normal. Abimelec reinou de modo turbulento durante 3 anos. Jotão, filho mais novo de Gideão, quer dizer, alguém conseguiu escapar. Isso é o de Jotão. Escapou do morticínio promovido por Abimelec através de uma parábola anuncia a ruína daquele empreendimento, o que aconteceu algum tempo após a profecia. E ele, o que aconteceu com Abimelec? Aí, eu vou mostrar dessa. Como é que ele morreu? A mulher mandou uma pedra. Ela estava numa torre. Olha aqui. Depois de atos de conspiração, de esmando, onde a natureza, a impi-violência de Abimelec é apresentada de maneira viva, este morre atingido primeiramente por uma pedra que fora lançada de uma torre por uma mulher. Então, ele estava agonizando, morrendo, e ele falou, eu não vou morrer por uma mulher. vergonha. Fascista. Fascista. Tem que ser um homem. Chega aqui. Aí, fica viva disso? Antes de morrer, pegue ao seu escudeiro que o transpasse com a espada para que não seja lembrado como alguém que morreu pelas mãos de uma mulher que foi atendido. Vai lá. Abre lá, por favor. Vamos lá. Vamos ver esse versículo aí. Juízes, capítulo 9, versículo 50 a 57. Lê lá, José, com gentileza. Depois do Bimelec foi a Tevez e teve a cidade a Cristóvão. Em Tevez havia uma porta solante. Todos os homens e mulheres e filhas da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. A Bimelec alunçou, atacou a porta e chegou até a porta e para o fundo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra e não... A Bimelec A Bimelec